Você consegue rebolar para os dois lados? Sabe que isso não é só uma questão de coordenação. Você precisa deixar os músculos mais soltos e as articulações igualmente preparadas. Eu vou te ensinar aqui três mobilidades para que você consiga evoluir o seu rebolado. Lembrando que você não pode fazer só uma vez, né? Tem que colocar na sua rotina e vai conseguir dançar muito melhor. We're broken, it's tragic, we're not all elastic But maybe there's magic, believe you could have it And I know of sadness, the anxious and panic The infinite vastness of all that is blackness So tell me, oh will you believe? 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal